Olá pessoal, tudo bem com vocês? Do que saia? Eu sou a Box Games, que é a mamãe Oi galerinha do Youtube, aqui é a mamãe Blocks Games E hoje nós estamos aqui pra ter aula Com uma professor vovozinha Isso aí Olha que fofa Ela é muito fofa, gente E se você ainda não é inscrito no canal Já vai se inscrevendo no canal Ativa o sininho da like, fica só isso pra ver o vídeo E Deixe o like, box Vamos lá? Vamos Olha, Sarinha, estamos aqui na sala de aula É, junto com a Mia Maron Estamos aqui pra ter aula Com a professora vovozinha Gente Mas cadê ela? Vamos procurar Gente, Sarinha, era pra ela estar aqui Não é mesmo? É, eu acho melhor a gente achar ela, né É mesmo E Sarinha, dizem que ela é uma professora Muito boazinha Sério? 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 Eu quero ver logo ela Então vamos procurar ela Vamos lá, gente Vamos Aperta no botão Tá bom, vai lá, Sarinha Ai Ai Ela tá pedindo ajuda Gente, ela tá presa Gente, coitada Ela precisa de ajuda Ela tá falando assim Help me Help me Help me Me pedindo E help me Significa me ajuda Me ajuda Me ajuda Então tá Então vamos te ajudar A professora Vamos lá A gente vai te ajudar, prof Vamos lá pegar a chave aqui pra abrir Hoje Porque ela deu essa risada A gente ainda não salvou Hoje Ela já saiu Professora Ah, bem Que bom que você está Bem Ai Sarinha Ela enganou a gente Meu Deus Vamos fugir dela Eu não quero nem mais olhar pra caro dela Sarinha, na verdade Ela é uma professora maldada Ai, então Aquelas pessoas falaram que ela era uma professora boa Ela tava mentindo pra você Meu Deus Eu não acredito que você ia fazer isso pra mim Ela tá falando Não Não Eu não acredito que você fez isso comigo Ué, mas você me foi batendo a gente com a régua E ela ainda tá chorando Ela tá se fingindo de coitadinha A gente não vai fazer nada Quanta gente Nossa, tá todo mundo aqui parece, né Sarinha Ou mentiram pra gente Ou ela pirou, né, Sarinha É, é verdade Meu Deus Então vamos, Sarinha Vamos Morri Eu fui na bola Meu Deus, gente Vamos, vamos Apertei o botão Passou? Passei Vou apertar o terceiro Vai lá Vou apertar o quarto Ai, eu não vi que tinha um Ai, meu Deus, Sarinha Agora você vai ficar aí pra trás Vai Apertei Vou apertar o segundo Apertei Aperto o terceiro Apertei o terceiro Quarto Vou apertar o quarto Já vai apertando de uma vez Agora vou apertar o quinto Uou E, Sarinha, agora você precisa abrir pra mim Abre Sarinha, você acredita, Sarinha Que tem gente que não deixou like até agora Sério Sério, gente Então eu vou contar até três Vocês tem gente que não deixado, hein? Um, dois, três Deixe o like Deixa o like Vamos lá Vamos lá, gente É, chegou mais gente É Vamos lá, Sarinha Ai, meu Deus do céu O garoto vai com essa garota Vai, mamãe Vamos, Sarinha Vamos Agora a gente ganhou uma escada Meu Deus Onde a gente usa essa escada, Sarinha? A gente tem que pegar os livros Olha Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar Consegui pegar? Peguei, eu acho Eu acho que eu peguei Gente, peguei Pegou? Ah, você que pegou Eu não peguei Agora eu peguei outro, mamãe Já peguei dois de seis Ó, tá vendo? Três Ah Aí o pessoal usa a escada pra isso Não necessariamente precisa usar a escada Às vezes é obrigatório, né? Aham Porque às vezes tá muito alto Eu vou tentar pegar um aqui que tá bem no alto Tá Ué, gente Peguei outro Eu pego isso O que que eu pego? É clicando? Não É encostando Como que eu vou encostar? Sim, pronto Peguei Ah Agora, gente Esse daqui, esse daqui não vai precisar não Vamos lá Pra você pular não Vamos usar a escada Pronto Nossa, que isso? Ativou aqui Agora abriu a porta, gente Então vamos 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 lá Vamos lá O menino já tá apertando Vem, mamãe Vem, pode vir Tá bom Então vamos Será que dá pra confiar nele, gente? Deu Deu Então agora vamos apertar pra eles Se ele quiser já vir, né? É Ele já tá vindo, gente Vamos ver Gente, aquela professora, hein? Meu Deus E agora pra abrir? Abre Abre Peguei Agora pra ele vir Ai, fiz errado Tem que apertar Não, não Solta, solta Peraí, peraí Ele pode vir do outro lado, ó Ele vai vir Ah, mas já tava vindo do outro Foi mais demorado Aê, mas pelo menos Agora deu certo É, vem, Sofia Então vamos Vamos lá Eu vou ir no verde Não, Sarinha Tem que ser o amarelo, Sarinha Tá, eu vou ir no amarelo Amarelo Agora tem que ser o azul Vai, Sofia Azul Azul Agora o verde Eu vou no verde Verde Agora eu vou no vermelho, tá? Vem vermelho Apertem pra mim Amarelo Menina apertou o azul Menina apertou o verde Meu Deus Não foi culpa minha Quem saiu do verde Foi a menina Apertem Meu Deus Vai, Sarinha Passa no amarelo Agora eu vou no azul Agora eu vou no verde Vai pro vermelho Tá, agora ele foi pro vermelho Aê, vamos Ih, tem mais aqui Ah, meu Deus Vai lá, vermelho Vermelho Agora a verde já tá Agora azul Agora amarelo Não Ai, que susto Agora qual é o primeiro? Vermelho Vai lá Ah, é verde Verde Vai lá Agora o que? Azul Pera, ninguém não morreu Vai de novo Vermelho 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 Agora verde Azul Agora azul Morri Por que você morreu? Porque eu vou Porque você falou azul Eu achei que já tinha apertado Amarelo Amarelo Deixa ela chegar logo Porque aí a gente aperta os dois juntos As duas juntas Vai lá Vermelho Verde Tá Azul e amarelo Vai lá, Sarinha Agora vai Aê, obrigada Obrigada, meninas Agora a gente tem que pular aqui Pular aqui Pular aqui Como é o nome desses negócios, mamãe? Isso daqui é... Não, isso daqui, esses pequenos Tubo de ensaio Tubo de ensaio E esse grande? É... Erle Mayer Nossa, você é muito pró Profissional É, eu sou Eu sei de tudo Minha filha Vamos lá Né, meu Deus Aqui tem um trânsito Ai, me atropelou Ai Gente Meu Deus Que difícil Não, peraí Eu acho que tem que trabalhar em equipe, não? Não Não, é assim? Todo mundo tem que passar, né? Ah, é fácil Ai, ai, ai Pelo cantinho Eu tô fazendo que nem você Ah Uu Uu Aê Meu Deus Sabia que existe menos de 500 focas margens? Alguma foca mar... Alguma coisa No mundo Ai Meu Deus Uu Ai Uu, como é que se fala? O aviãozinho de papel me pegou O aviãozinho de papel Nunca soube fazer Morri Você sabe fazer aviãozinho de papel? Não, não sei Eu já soube Mas eu acho que se eu fizer agora Eu não vou saber mais Não lembro Eu não sei se eu já soube Ai, tô passando Tô passando Tô passando Passei Vem, Sofia Ei Peraí Eu tô ouvindo a voz da professora, gente Ele é a professora Parece que o homem Ai, o homem Ela deve ser Nossa Ai, a professora É impressora Ih, gente Não, não, não O que é isso? Eu sei que ele é malvado Vamos pro banheiro Banheiro? Tá mandando vir nessa porta Ah, tá É pra ir Ai, ele pegou Ai, Sarinha É sério, Sarinha Vem, Sarinha Para o banheiro Corre, filha Vem, vem, vem Olha, Sarinha Ele tá ali na porta Do outro lado Olha isso Agora ele tá se fingindo De coitado É Mas a gente não vai abrir pra ele Vamos pegar o martelo Vamos Ah, tem que pegar o martelo? É Ah, tá E onde a gente usa esse martelo? Aqui na tubulação Ventilação, tubulação Acho que dá no mesmo, não? Ah, tá Peraí Dá no mesmo? Dá, dá no mesmo, Sarinha Vamos Tô chegando, Sarinha Cheguei Tem que pegar a arma aqui, né? Tem que pegar a arma? Ai, meu Deus Eu não quero pegar arma nenhuma, não Ah, tem que atirar no alvo, gente Tira o alvo Pronto Pronto Ah, não Eu só atirei em um Agora eu tenho que atirar no outro, gente Pra mim Era eu em um E você em outro É, eu também A verdade eu nem tinha visto o outro Achei que era dois em um só Então vamos Então vamos, gente Let's go Gente, quanto líquido tóxico aqui nessa arinha Sim Eu acho que é tinta Ah, é tinta E aqui? Mas é uma tinta tóxico A gente pode cair nessa tinta amarela? Não Não, eu acho Então eu vou lá Ah, não, acho que pode ver Tá, vou testar Pode? Pode É tinta, né? Cinza agora, Sarinha cinza Aê Agora eu vou apertar pra você, tá bom? Azul Vai lá Cinza Cinza Vai lá, Sarinha Aê Aê Vamos E agora, gente O que que é isso? Ah, é aquela sala Sala de arte, né? Sala de arte, gente É, ó Tem que pegar Esses negócios aqui Que eu não sei o nome Morri O nome é morri? Tem que pegar esses e morri, gente Meu Deus Você pegou o rosa? Eu já peguei o morri vermelho Pink O azul O verde E o rosa Eu peguei o pink Ah, eu já peguei todos os morri Azul E o verde Ah, tá Tem que colocar o morri na sua cor, entendeu? Pink Aqui Aí o rosa aqui O blue Aqui O verde Aqui Aê E agora? Vamos Ah, é agora que a gente coloca o morri, pode Vamos passar Vamos aí Tô passando Gente, Sarinha Essa Tá tremendo Essa ponte treme muito Meu Deus Eu quero, eu quero, eu quero Vai, vai, vai Aperta o vermelho Apertei, apertei Vai lá De novo Pelo menos Eu fico mais tempo Aê Vamos passar aqui, gente O que que vai ter aqui? Fique em pé Para começar Começar o que, gente? Para pegar os computadores Ah, não Tem que hackear Ah, hackear? Ah, então tô hackeando, gente Estou hackeando o computador Hackei um Ah, hackei um Vou hackear outro, gente Estou hackeando Que eu sou muito boa disso, gente Pronto, hackemos todos Hackeamos todos? Hackeamos todos Vamos Então agora aqui Aonde? Aí Tô chegando Sarinha, cadê você? Vai pra lá Clica no verde Aí eu acho que eu vou pular Vai lá Ah, não Vai subir Vai subir Peraí Vai, pode subir O que é isso? O que que eu faço aqui? Tô brincando Tava brincando com você Sarinha, o que que você fez? Sarinha Vem logo, Sarinha Ai, mamãe Não fui Vem logo, Sarinha Não fui Vem logo, Sarinha Não fui Aê Ai, meu Deus Tem que ficar Aperta Tá, e agora? Aqui, aqui, aqui Ah, é É porque eu fico fechado E a pessoa não percebe Meu Deus, o que que é isso? É a sala de música O que é isso? Gente, Speed Eba, eu amo Speed A gente pode gostar desse bem mesmo? Speed é muito longo Provavelmente não Gente, que curto, né? O Speed É, não gostei não Muito curto, gente Que sala é essa? Sala de reuniões, tá vendo? Tá mandando ir pra essa seta aqui É, mas aqui é a sala de reuniões, né? Acho que sim E aqui é a sala de arquivos, gente Olha quanta tempo Eu quero cinco Eu quero um Um, dois, três, quatro, cinco Ah, eu quero quatro É pra fazer o que aqui? Eu não tô entendendo nada Ah, só dá pra pegar um, tipo Pra colocar aqui Ah Ué, a minha sumiu Coloquei Você pegou de qual tipo? Eu peguei de cinco Meu Deus do céu Eu não procuro Acho que eu peguei a de dois, eu acho Peguei a de dois Então eu vou colocar aqui a de dois É, coloquei Agora deu certo Agora que eu entendi, gente Coloquei, gente Taca de cinco que vai mais rápido De cinco? Ah, tá Peguei Uuuu 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 Lá de coração, cachorro Lá de coração Deixa a gente colocar aquele cinco Coloquei Eu coloquei, gente Agora tem tempo Tá bom, tem tempo Ah, a minha chave Peguei a chave Agora a gente vai usar a chave ali, olha, gente Ui, que legal Sala de música Na minha escola tem sala de música Gente, a música tá empurrando a gente Nossa, é porque a música tá muito forte, né? Aham O som tá muito alto Ai Ai Meu Deus Ai, 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 ai 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 Vai, vai Força, Sarinha Força, Sarinha Força Pronto Sarinha Agora aqui É a sala de ginástica Dá pra mexer na esteira? Não Ah A sala de ginástica, gente Tururu Não dá pra mexer na esteira, né? Eu vou apertar pra você Morri Tá Você tem que ir pro outro lado, Sarinha Você tem que ir pro outro lado Ah Tá Vem, Sarinha Tô indo Peraí Azul Azul Vai lá Agora eu aperto o vermelho pra você, né? Amarelo Ah, tá Amarelo Agora o vermelho Isso é uma bola de golfe? Aonde? Ah, que você pisou? Ah, não sei Pisei Tá bom Então eu vou subir Pisei Pisei Eita Pisei Tá, tô indo Calma aí Vai Pisei Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Gente, meu Deus Ai, não Eu que fiz isso Ai, Sarinha Vai lá Vermelho Meu Deus, gente Tô indo Vai, mamãe Calma, calma Pronto Preciso apertar qual cor pra você Amarelo Amarelo? Vai lá Amarelo que aqui fica laranja Mas aí no botão é amarelo Vermelho Isso aí, Sarinha Vem, Sarinha Isso Apertei Rosa Passando Agora verde Verde Rosa Vai lá, Sarinha Estamos conseguindo, Sarinha Verde Estamos conseguindo Oi Estamos conseguindo Mesmo assim estamos conseguindo Acho que tá perto Acho que tá perto De a gente escapar daqui Vai lá Agora, gente Qual é a sua matéria favorita? Isso aí, galerinha Deixa aí nos comentários Qual a sua matéria favorita? Isso aí Qual é a sua, Sarinha? Geografia Realmente, eu não tenho muito, gente Mas eu acho que eu tenho muito Matéria favorita Ah, tá Gente, a minha é ciências Ai, quase que eu caio, meu Deus Azul Azul não Rosa Vermelho Verde Verde Não, amarelo Amarelo Rosa Rosa Vermelho Vermelho Verde Verde Uuuu Ai E agora aqui a gente tem que pegar uma caixa Não sei por quê Não, não Não, não tem que pegar Aperta o rosa Apertei Para Parei Agora sobe Tá bom Não precisa somar pra parar, não Eu já sei quando é Uuuu Nem precisou parar É Nossa Rosa, a mamãe é muito pro Ih, eu sou amarelo Eu sou azul Meu Deus, meu Deus Eita Uuuu Morri Iiii Fica aqui, eu não preciso sair Eu sou azul Tá bom Vai lá Ié Ai, meu Deus Sarinha, Sarinha, Sarinha Aê Sarinha Sarinha, volta aqui, Sarinha Como que eu vou passar Tá Ah, tá Vamos dar aqui Uuuu Uuuu Tchau Não Velta aqui Mamãe E agora, gente Ih, tem que pegar um negócio aqui em cima Que eu vi Que tem uma seta Ai Ai Ai, ai, ai Que que é isso Peguei É um remédio A gente tá na acolhida Ah, gente A gente tá na enfermaria do colégio Ah, é É na mesma Que ela se chama acolhida, né É Ih, tem que subir lá em cima Eu subo Eu subo Eu aperto você só Vai lá Verde Agora Vermelho Vai lá Ih, aqui tem outra Outro remédio Outro remédio? Piro lá embaixo Comprimido Ah, então eu também tenho que pegar? Aham Vai Meu Deus do céu Vai, verde Olha Ih, a liga já cortou pra mim Eu pela mesa Minha, eu não gosto Não gosta, né É Você sabe Pronto Peguei Ih, tem outro comprimido aqui Em cima da cama Ih, gente Será que tem mais Acabou Porque sumiu Ah, tá Então, que bom Exame final Falou Ai, meu Deus Exame final Meu Deus Meu Deus Gente, a gente vai ter que atirar na velha Gente Meu Deus Vamos lá Aqui também tem que ensinar robótica Por isso que ela fez É, é robótica Por isso que ela tá nesse robô aí Ai Meu Deus O céu, gente Ai, eu consegui Consegui Aê Uhul 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 Mas, gente Então foi isso, pessoal Espero que vocês gostaram do vídeo Bloxy Tchau Tchau, pessoal Não se esqueçam de se inscrever no canal Tchau Uhul Uhul Sarinha Blogs Games É o canal da diversão Sarinha Blogs Games Tchau 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 Tchau